Um do it yourself ou faça você mesmo um marcador Mas esse do it yourself vai ser um pouquinho diferente Porque eu vou mostrar pra vocês como marcar o lugar que vocês pararam a leitura E fazer isso, fazer o marcador disso em qualquer lugar que você estiver, mesmo que não for na sua casa E para este do it yourself ou faça você mesmo, né, na versão em português Você vai precisar, claro, primeiramente, de um livrinho Aí você está lá, lendo o seu livrinho tranquilamente E por algum motivo não especificado anteriormente, você vai ter que parar a sua leitura Mas como? Você não vai usar a orelha Não, não usa a orelha do seu livro A orelha do seu livro não serve pra isso Porque senão ela vai ficar toda, sabe, ruim O livro não vai ficar legal Então, você vai falar assim Hum, vou colocar aqui o marcador pra eu não parar de ler Que eu parei na página 219 Mas você não tem um marcador perto de você Porque os marcadores sempre são sequestrados pelos doentes Então, o que você vai fazer agora chegou à parte do it yourself Você pode ter uma nota Você também pode ter um cartão Abri o meu livro Botei o cartão Ou então, você pode ter um papel Ou você também pode ter uma nota fiscal Esse é um dos meus marcadores preferidos Eu acho que ela, assim, sabe, é versátil É uma coisa que você sempre tem junto com você E você nunca sabe por que você tem tanta nota fiscal na sua carteira E você tem a via O comprovante, a notinha Tem tanta coisa Por que não utilizar de uma maneira útil, de verdade? E aí, pá! Nunca mais esquecerei onde estará E o meu segundo marcador preferido É muito versátil Porque pode ser uma folha Ou uma grama Já fiz isso várias vezes Então, esse é o nosso do it yourself dessa semana Eu sei que foi o do it yourself mais fácil Que alguém já deve ter feito Porque é isso É você aproveitar o que você tem ao seu redor E brincadeiras à parte Conseguir fazer com que aquilo seja útil pra você Você não precisa só de marcador Porque os marcadores nunca estão junto contigo Quando você mais precisa deles Então, a partir de agora Toda vez que vocês forem Marcar a página que vocês estão Lembrem de mim Lembrem desse conselho Desse vídeo de Faça você mesmo Porque todas as coisas ao seu redor Podem virar marcadores E comentem aí embaixo Se vocês usam algum outro objeto Ou alguma outra coisa de marcador Que eu tenha simplesmente esquecido Espero que vocês tenham gostado Desculpa a brincadeira Mas basicamente Eu acho que todo mundo precisava Conversar sobre isso Sobre essa arte de criar novos marcadores Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau